A Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina estão classificadas entre as instituições de ensino que mais produzem artigos científicos do mundo. Isso de acordo com um levantamento feito pelo Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda. No ranqueamento deste ano participaram 1.225 instituições de 69 países. O Brasil classificou 31 instituições de ensino entre as melhores do mundo. Entre elas estão a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Estadual de Londrina. E no tópico de impacto científico, considerando as instituições brasileiras, a UEM está em 18º lugar e a UEL em 23º. No período avaliado, a UEM publicou um total de 653 artigos e 41,8% deles estão entre os 50% melhores do mundo. Já no caso da UEL, dos 524 artigos publicados, 43% estão entre os melhores do mundo. Essa avaliação considerou o período de 2016 a 2019. E o ranking completo você acessa no site aen.pr.gov.br. De Curitiba, Giovanna Palauro.